Aposente-se com R$ 5.569. Aposentar com esse dinheiro na conta é maravilhoso, não é todo mundo que consegue. Você sabia que você consegue ter a sua liberdade financeira ou a sua aposentadoria investindo em ações? Eu dou preferência àquelas que pagam dividendos. Nós vamos falar de duas empresas do setor de energia elétrica que vão contribuir para essa renda mensal de mais do que R$ 5.000. Eu preparei aqui então informações importantes. Se você ficar até o final, saberá quantas ações você precisa, quanto dinheiro você precisa para ter essa renda mensal de R$ 5.000. Vamos então à apresentação. Madiel, diminui a minha tela e vamos aqui à tela do computador. Está aparecendo para você aí então. Então, aposente-se com R$ 5.569,51. Lembrando que tem o curso Como Investir, é o primeiro link da Bill. Se você quiser aprender comigo, seja bem-vindo ao curso. Link na descrição deste vídeo. Vamos lá, que tal a gente se aposentar com um baú cheio de dinheiro? A primeira ação que a gente vai falar é a transmissão paulista, TRPL4, ISACETEP. Olha só, tem 39 mil torres pelo Brasil. A gente fala de transmissão de energia. Lembrando que a transmissão é feita por essas torres aqui. Um pouco sobre a transmissão paulista. Vou ler aqui com vocês. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica é uma empresa concessionária de transmissão de energia elétrica brasileira. Concessionária participou de uma licitação. Companhia de Capital Aberto de Ações Negociadas na B3, por isso que você compra, porque é capital aberto. A ISACETEP tem como principais controladoras. A ISA, uma das maiores do grupo de transmissão de energia elétrica da América Latina. Muito bom, hein? E a Eletrobras, a maior empresa de energia brasileira, além de 60 mil acionistas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Se você tiver ações TRPL4, você é um desses 60 mil acionistas. TRPL4 é considerada uma das principais concessionárias privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Joia isso aqui. Responsável pela transmissão de 30% de toda a energia elétrica produzida no Brasil. Então, 30% da energia do Brasil vem aqui de ISACETEP. E 60% de energia consumida na região sudeste. Aqui tem São Paulo, Rio de Janeiro. E de outras, quase 80% do consumo de energia elétrica do estado de São Paulo. A próxima empresa que a gente vai falar é a ENGIE. A ENGIE também é uma ótima empresa, gente. Você vai ver aqui alguns dados dela, algumas informações. A ENGIE, anteriormente era a Tractor Bell, é a maior geradora de energia privada do Brasil. Então, privada. Não tem interferência do governo. Possui 85% de capacidade instalada em operações de fontes limpas. Com sede em Florianópolis. A companhia atua desde 1998 na geração e comercialização de energia. E depois começou aqui a transmissão de energia. Então, além de geração, agora com transmissão de energia elétrica. Lembrando que se você fizer aportes todos os meses, aumenta aí os seus dividendos. Então, bora ganhar dividendos, né? E falando em dividendos, a gente vai olhar aqui agora alguns cálculos. Bem importante que a gente vai ver agora. Começando pela transmissão paulista. A cotação está em R$27,00, com uma valorização de 50% neste momento. Olha aqui o gráfico. A ação aqui saiu de R$10,00 para R$26,00. Agora, a ENGIE. A ENGIE também está aqui, custando R$40,00. No momento aqui, valorização de 0,92%. E um quadro também que a ação saiu aqui de R$21,00 para R$40,00. E agora a gente vai nos cálculos. Começando, então, pela transmissão paulista. Olha só. Para ter esse rendimento de R$5.569,00, você teria que ter investido em 20 mil ações de transmissão paulista. 20 mil ações corresponderia a R$541,00 e R$400,00. E somando aqui os dividendos pagos de transmissão paulista, daria um total de R$3,34,00. Então, com esses dividendos e esse valor investido, durante o ano, você receberia R$66,00, R$834,00. Que corresponderia, então, a um dividendo mensal de R$5.569,51. Agora, a gente vai comparar com a ENGIE. A ENGIE, então, está aqui os dividendos que ela pagou. Eu peguei aqui um pouco de 2019, um pouco de 2020, 2021, para totalizar aqui rendimentos aqui de dividendos de R$4,00. Então, com 15 mil ações de ENGIE, a cotação de R$40,36,00, te daria um dividendo anual de R$60 mil. Teria que ter investido R$611,400. E um dividendo mensal de R$5 mil. Então, com esses dividendos pré-selecionados aqui, te daria, então, algo em torno de R$5 mil todos os meses. Lembrando, então, que dividendos é uma forma de renda passiva. É dinheiro todos os meses que você vai receber na sua conta. Vou pedir para você comentar aqui embaixo desse vídeo, qual das duas aí você gostou mais, qual das duas você investiria para aposentar com R$5 mil. Volta para mim. Lembrando que tem vídeo aqui às 18 horas, toda semana tem conteúdo novo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembrando que tem um link aqui embaixo do curso Como Investir. E eu te vejo no próximo vídeo.